Fala aí meus e filhos, estou aqui com vocês com o mestre do metal, o rei de palos, nosso querido Mordekaiser Direto do PBE, como vocês podem ver aqui, a minha latência, olha só que cara esperto que sou eu Eu ia sair da base sem comprar item Vamos lá galerinha, deixa eu mutar aqui essas coisas, vamos ajeitar tudo E nós estamos direto do PBE com a atualização dos Colossos Ontem no vlog eu falei que pra quem acompanha a parte de MOBAs não iria mudar nada Vocês vão continuar tendo seus vídeos normal e eu estou aqui para prover isso Hoje temos os vídeos direto do PBE e amanhã teríamos o AZ também Vai ficar tudo certinho, tudo normal, não se preocupem A diferença é que agora vocês durante essa semana vão ter um pouquinho de spam assim Mas depois vai ficar de boa, vai ficar tranquilo, vai ficar sussa Eles tem um blitz, eu tenho que tomar um cuidado extra aqui Deixa eu só botar essa ordem e meter meu pé, que eu não quero ser puxado pra esse maluco Olha só, a diana deles está aqui, eles vão começar no lado vermelho da jungle They will do a head start, so... Ok, vamos lá De modo geral, Mordekaiser, o que aconteceu com ele? Ele agora tem 0.6 de ratio de AD no E dele Assim como ele também tem ratio de AD, 100% de ratio de AD no Mace of Spades Então acontece agora que as coisas vão ficar um pouquinho mais perigosas Vão ficar um pouco mais complicadas, olha só Tem um blitz aqui, a gente tem que ter cuidado porque a gente tem uma zona no time, né? Pra essa zona não ser puxada Aí vai acabar que eu vou ser puxado, mas não tem problema O que aconteceu dele agora é que além dessa mudança, o W, o Harvest of the Crawl Sorrows Ele agora adiciona também de bobeira, ela vai se puxar agora eu acho Opa, aqui, isso, peguei, vamos lá, dá pra pegar esse First Blood Dá pra pegar esse First Blood Vamos Volta, volta pra lane A gente já acabou zoando o Lessin lá em cima Ele agora passa a ganhar de todos os Minions que ele matar Mesmo tendo alguém na linha com ele A XP completa daquele Minion Ou seja, ele agora é um campeão perfeito pra você fazer dual lane E é o primeiro campeão que a gente vê Onde a Riot enfatiza a meta do dual lane É legal você bater nos Minions pra pegar um Shieldzinho Antes do level 2 Na verdade eu comecei que eu acho que eu errada O certo seria eu começar com o W aqui Pela XP e pra poder Ter o Shield extra, né A da passiva dele e tal Eu fiz besteira, menino Mas tá de boa, olha só Você consegue pokear bem Utilizando o seu E Deixa eu começar aqui com o W Na moral Vou farmar de longe Ele puxa a linha muito, muito rápido Eu coloquei a Ward mais errada do que a minha bunda Mas não tem problema A gente faz umas trocas aqui Eu tenho minha pote A gente tem uma Sona na linha É até uma linha bem tranquila Eu acho que pra ele o ideal é um trash É um brown É alguma coisa assim Mas Bonetinha Que tenha um CC Porque a parada do Mordkaiser Sempre foi que ele era muito fácil De você kaitar ele Opa Vamos lá Ah, merda A Sona ao invés de focar nela Foi pra longe Se a Sona tivesse ficado perto de mim Eu tinha dado o Shield Vamos lá Vamos lá Deixa eu avisar ali Que eu não consegui Shieldar A pessoinha Volta Que eu comprei coisa errada Vou comprar uma spot E vou vir pra cá Essa Sona Se continuar ali Ela mata o Blitz Eu acho Então também não tô me estressando muito Se ela tivesse ficado perto Eu tinha conseguido dar o Harvest of Sorrow Eu sempre falo Off the Tá Convivam com isso Foda-se Mas É aquela parada Eu não consegui Fazer o que Mas eu acho essa skin legal Olha só, cara Ele é muito foda Ele parece Do Saído do Shield of the Colossus E eu adorei, por exemplo Também o nome do patch The Juggernauts The Colossus Ficou do caralho Agora vamos lá Blitz Me puxa aí Porque eu quero Matar você Ok A Sona tá indo embora Não, não tá indo embora Tá vendo Vamos lá, Sona Vamos comigo A parada É acertar Isso Você tá sem shield Seu pateta A Sona acabou pegando aqui Mas não tem problema não Ah é, outra coisa O Q dele A partir de agora Você passa a ter Três cargas Do porradão Da massa dele Não é mais só uma E não estranhe Eu tá perdendo o Minion Porque é o que eu falei antes Aqui é PBE E a coisa estranha Da build do Morde É que ele agora Passa a ser a D Tá bom, gente Eu sei que Mas V7 Ele ainda tem os Rates AP dele Ele tem todos os Rates AP dele ainda A parada É que Como Ah, por isso que Aquele viado pegou aqui Ele quer ir full AP A parada é Como os jeitos dele a D Agora são melhores Vale mais a pena Você fazer ele a D O que eu vou começar Fazendo aqui Vai ser A força da trindade Vai ser a Trinity Force Por que caralhos Eu vou fazer a Trinity Force? Por que? Eu quero o proc do Shin Deixa eu meter meu pé aqui Vou vir um pouquinho mais pra longe Tudo bem que eu sei Que ele já gastou ali O bagulho Ok Vamos vir pra cá Eu sei que ele já gastou O puxão Mas eu não quero arriscar A Sona tá vindo Vamos virar nele agora Vira nela Pronto Sai, 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 sai Sai a Diana tá aqui Fazer o que? Que caralhos Ela tá fazendo aqui Eu não sei Mas eu vou tentar Dar o shield aqui Vamos virar pra lá Bate nela Continua mantendo o shield Up Bate Isso, garoto Double kill Na cara do veado, mané Puta que o parola E a Sona com o Clutch Hill Me rilando na última hora E mantendo meu shield up Meu Deus Muito bom, galera É isso aí Isso foi uma jogada muito boa A gente deu sorte Eu vou ser bem sincero Que o Lessin tava vindo Na nossa direção Porque Ia dar shabu Tá ligado? Ia dar merda ali Eu garanto pra vocês Eu ia falecer Mas não tem problema A gente agora consegue O primeiro item Que vai ser o fago Conhecido também como feige E eu vou comprar uma botzinha Que eu gosto muito De botas de cor Por que que eu comprei Essa porra ali Ninguém sabe Mas eu vou comprar Essa aqui E vou levar Uma pink também Já pra lá Vamos descer aqui Que aí dá tempo Da Sona subir também Lá na minha Ele acabou errando O mergulho fase Mas tá de boa Acabou que não rolou Aquele ganho Que ele assim Ficou um pouco solto A gente tem na top também O Darius Que é o outro colosso Aconteceram também Algumas mudanças nele Mas ele vai ter Um vídeo exclusivo Ele vai ter um vídeo Ó, joinha Não um cozinho É joinha Que assim Não dá pra ter errado O negócio Olha que beleza Aí eu tô olhando pra lá Que ali é o meu monitor De reserva É o monitor que Mostra pra mim O que caralho Vocês já estão Vendo Pra eu poder ter uma noção Do que que eu tô gravando Vamos lá Eu tenho o ultimate agora E ela não A vantagem dele Com esse shield E com os rios Da Sona também Que puta que me pariu Tá rilando horrores É que eu posso Simplesmente Ir pra cima E conseguir pegar Um dano nenhum bom Eu quero colocar A minha pink aqui Gente, pink Vai Eu tô usando O botão da pink Ela não tá indo Vamos vir pra cá Ah, isso Aqui, aqui Aqui, ó Vai morrer Falece Acabou que o meu ult Nem saiu nele Mas não tem problema A gente conseguiu a kill 3, 1, 2 Tamo na moral E agora A parada É ir pra cima Vamos pegar esse minion Daqui Minion Olha só o lag Do P.P.E. Vocês experimentaram De primeira mão Tem muita gente Fazendo Vou ser sincero Com vocês Uma build híbrida Até porque Na build recomendada Eles recomendam Uma build híbrida Pra ele Ele já comeu Não vai ser Fazer o rely Eu testei Ainda há pouco A build híbrida Você tem ult? Não, a Sana Não tem ult Então nem vale a pena Vamos meter o pé daqui Ela tá sem mana Também Eu vou só pegar Um pouquinho mais de vida Eu tenho minha spot aqui Vou estacar a spot Pra gente poder Curar um bocado Ah, sacanagem Perdi aquele minion Vamos lá Eu quero só o minion Canhão 3, 2, 1 Ganancioso nos minions Pra depois ir embora E ficar na moral Se o Lessin chegar aqui E conseguir Bicar ela pra mim Eu tô de boa Mesmo sem a Sana do lado Porque eu tenho ultimate Ó, vamo ver Eu podia ter healado ele ali Eu sou meio burro também Usei o heal Errado Ali eu podia ter healado ele de boa O erro dele morrer foi meu Então Shit fucking happens Então Isso Não, cara Se você quer me puxar Pelo menos acerta o puxão, né Eles não sabem Que a Sana tá ali Eu vou deixar eles puxarem um pouco Deixa eu só pegar um pouquinho de XP aqui É aquela parada Eu fico mais à frente em level Mesmo que eu saia um pouco da linha Vamo skill Sai, caceta Isso Conseguimos Boa E a Sana também conseguiu garantir um double Meu Deus do céu Tem problema não Os heal dela vão aumentar Então, tipo Tá fazendo full AP Pelo menos a cura alta Eu vou ter E é bom que Daqui a pouquinho Eu tô com a minha training de força Eu preciso de dois e trezentos Eu acho Isso Dois e trezentos Na boa Claro que o Sana full AP é forte Hum, bosta Eu não consegui encaixar mais um auto ataque Por causa do delay Se eu tivesse encaixado mais um auto Ela tinha morrido Fucking latency Eu podia ter levado ela na moral O que a gente pode fazer agora É puxar direto o shin Por mais que eu não precise da mana Porque vai fazer diferença E outra coisa Você pode fazer item de crítico pra ele Que tá fazendo uma diferença animal Esse item daqui também O Stark Gage Eu não sei como é o nome dele em português Ele é absurdamente bom Na real, peraí De volta Quer caixete Compre a parte Quer Compre a parte de mana Eles geralmente estão falando Pra você começar Com o escudo da relíquia Mas eu não gosto tanto assim Eu prefiro começar com o escudo De Doran Porque você tem um regen de vida E tal E fica de boa Eu me pergunto Inclusive Meu Deus Desci o morro ali agora Inclusive Ele é muito bom Você começar até com uma Doran Uma lâmina de Doran mesmo Pra poder dar danos Pra poder fazer os damage Outra coisa É que o ult dele agora Tem uma passiva interessante Na qual Na qual o Blitz é louco O Blitz é maluco Gente Esse Blitz é maluco Ele é louco 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 Vamos vir aqui Mace of Spades Na cara dele A passiva dele agora Você pode utilizar No Baron Também Vamos lá na mid Vamos arrancar esses putos ali Que a gente fica na moral Opa Opa Olha o dano Olha o dano Isso Valece Vamos lá Cadê o triplo Vou passar por baixo Vamos chegar ali Aí ó O problema dele É isso que a gente falou antes É muito fácil de ser caetado Esta é a merda Vamos pegar um shield extra Vai ajudar bastante Eu não tenho gente Que me ajude com o pill Que dê slow e tal Vamos ler sim Demorou muito pra matar Deu muito mole Então o que eu vou acabar fazendo Realmente tentando Vamos ver como é que vai ficar Com o cetro de rely E depois eu vou fazer uma BT Porque eu quero um sobre shield Eu quero poder usar Um riozinho aqui Eu vou rir 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 E depois cair Eu sou um Mordkaiser Mas que coisa Blitz Fechou? Hum Mais um alto nele Tá vendo? Mais um alto A gente pode vir fazer Esse dragon aqui Vamos pegar isso aqui Lessin Vem pra cá Vamos puxar Porque a parada daqui Como eu já estou de Trinity E eu estou com uma Trinity Bem cedo no jogo Eu consigo fazer Esse dragon na moral E eu estou puxando E o cara não vai conseguir E a parada é o seguinte Eu quero mostrar pra vocês A passiva dele Olha só O dragon já está marcado ali Eu ficarei sem ult Durante um tempo Porém A gente agora Tem um fantasma de dragon Porque foda-se Vamos lá Deixa eu controlar o fantasma Pra cá Eu pensei Talvez em fazer Uma Bork Pra ele Vamos usar o dragon Pra bater nesse guiado Vou dar um shield De extra aqui Tentei Ixi Vem pra trás de mim Vamos bater nele Ixi Isso garoto Muito bom Ixi Isso Some Vem cá agora Vem cá Não Eu não estou falando Eu não estou falando com você Isso Olha só Que teamfight Bonita Com o dragon Ainda do nosso Lop Foi confusa Pra caralho Que foda-se Mas acontece Quanto a gente tem Na top O Darius Achando que é útil Pro time dele Quando na verdade Esse é um dos motivos Pelo quais ele não avança Em suas ranqueadas Ele não ajuda o time Esse menino Que não sabe ajudar o time dele No meu tempo Esses meninos Levavam o report Olha só que coisa Vou meter meu pé Aqui nessa porra Que se não fodeu Vamos pegar ali o aranguejo Tem quase Quase o gol De Palmarilai Mas vai ficar de boa Na verdade Eu estou pensando Em fazer uma Bork nesse jogo Eu testei Life Shield E Life Shield Nele funciona Incrivelmente bem Não é pouco bem Não é bem pra caralho Então vamos testar Pra ver como é Que fim vai levar Sona Eu te ajudo I can help you Eu não vou pegar não Relaxa mulher Relaxa É que eu não vou pegar Até o blue não Era melhor tu dar esse blue Pueco Mas faz parte Me heal a nós Heal a nós aí Tá de blue Tem que fazer a porra Do trabalho direito Vou até pegar uma pote aqui Que aqui Eu quero vir E matar Esta Catlin Vou até pingar aqui Olha só Vem comigo Vamos ali Vamos dar uma porrada Na xerifa 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 Isso Faleceu a xerifa Que coisa bonita Que coisa bonita E agora a gente tem O ADC Pra puxar a torre Ah Tá vindo o blitz Não tem problema O ADC dele Vai bater nele Se ele fedor O ADC dele O ADC dele Tá fazendo bom trabalho Vamos mordar aqui Olha só Tum E você Você tá achando Que berimbau é gaita Tá achando Que berimbau é gaita Eu quero esse teu blue Olha só Que ela morreu Eu nem vi E ainda tá caqueta Ele batendo no blitz Que esse blitz é muito esperto Tem alcance extra Cadê? Olha aqui E olha que bonito Maluco Que lindo Esse kit novo De esse menino Esse menino É um orgulho É um orgulho Da na xão Eu sei Eu sei Mas a gente quer ir nele Eu também quero E é bom Que você tem um cooldown baixo Não sei o que Dói pra caceta Tá Ele vai vir Fazer isso em mim Ah Eu vou morrer Ok Desculpa Eu achei que eu saia vivo Mas meu shield me trollou Vamos pegar essa porra aqui mesmo E agora eu vou fazer uma bork pra ele De repente eu pego esse item aqui Que esse item aqui é barato Vamos ver Vai depender do meu humor Mas eu quero botar um life shield nele Seja bork Seja Arrava nos hidra Acho que a bork Porque a bork vai ajudar A manter Tipo quando você ativa a bork Você já dá aquele dano Em porcentagem de vida Tá ligado Olha só o Lessin Acertou a bicuda Foi pra cima Deu o dano no chão Chilling smite Na cara da Caitlyn Mas ele acaba errando A segunda bicuda Não consegue a kill Olha só Vamos dar uma olhada O fish tá por ali É só na pinga Rola o ward A Caitlyn quase leva a bicuda Leu Volt metido o Lessin Bicuda pra longe Ele acerta o segundo tiro Consegue dar dano Enquanto isso Eu tô tapando o mosca aqui Na base Diana vai levando A nossa mid Olha a Sona Full AP O Lessin acertou Vai dar síndrome Não vai dar síndrome Ele vai querer Dar o que? Olha só Que dano Dessa Sona Machucando muito O amiguinho Vem cá Ah não Fuck you You're dead Motherfucker Pelo amor de Deus Você tem que falecer Vai nessa cara de pau Tentando levar minha torre Esse negócio não é assim não Menino Maducado Cadê o Darius Darius Cadê você menino Vamos lá Vamos levar esses meninos daqui Eu acho ainda muito estranho Você fazer essa build Antigamente a Kali Fazia muito esse tipo de coisa A Kali usava trines Também Só que acho que eles deram a mudança Nos números Hoje não vale tão A pena assim E outra coisa Eu se eu não me engano Esses fantasmas do Morde Estão durando Que é um caceta Eles estão durando Muito, muito tempo E você pode agora Mover também o fantasma Com o botão da ult Eu não sei Se antes você já podia Fazer isso Tá gente Se não puder Se não podia Eu estou falando besteira Mas não tem problema A gente vai continuar Ganhando o jogo assim mesmo Agora olha só Você usa aqui o E Para ganhar o proc Darius O que você quer? Olha o dano nele Que bonito Que dano legal Sendo que como ele tem 0.6 de ratio Eu imagino Que fazer AD puro nele Fique muito bom Tipo Uma Infinity Edge Uma BT E coisas assim Que tem um AD alto Porque isso ajuda No ratio do E dele Vamos lá Vamos levar Esta porra Desta torre Porque eu tenho Aquele dano extra Com o meu Quezinho Vem por aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos matar eles Vamos matar eles Vamos Go kill Dan Go kill This Guys Did Vem fisca Agora a gente não pode passar vergonha não Vem que não pode passar vergonha não Vamos lá Que esses malucos aqui Isso Olha só Aqui a gente não pode passar vergonha não Eu já falei que os caras estão mortos Os caras tem que morrer Não pode passar vergonha assim não Eu preciso de uma bota mais rápida Tá foda esse negócio aqui Ganhou assist ainda Falei Quando eu falei que o cara está morto O cara tem que estar morto Se o cara não morrer é mancada Aí zoou o bagulho aqui Vamos lá Levando Olha só Mais legal que eu estou me dando Melhor com esse daqui Do que com o Mordkaiser antigo Mentira Eu adorava o Mordkaiser Na build antiga Vem cá Bicenhor Dragãozinho Vamos brincar comigo Deixa eu clicar aqui Corte direito Para poder fazer o menino vir junto Vou dar um shieldzinho nele Que o cara do dragão Super bem educado Super bem nutrido Esse menino está comendo muito pouco Tem muito campeão Pouco campeão morrendo para ele Olha só os lag do PBE Baitando aqui Bate nela Bate nela dragão Cuidei você com carinho Amamentei E fodeu Dragão Bate aqui Dragão Bate aqui Brincar com eu Isso Muito bom A gente já matou um dragão Tem que matar o outro agora Oi Vou ser sincero com vocês Não esperava levar nenhuma kill Mas agora que eu levei Jesus Este menino dói Esse menino machuca muito Sona Mata aqui Vem Sona Mata 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 Ih tinha o Ward That fucking Ward Oh Vamos lá Dá para levar esse jogo Cara Red Bull Red Bull Para os amigos que gravam de madrugada Vou fazer a propaganda aqui Para quem sabe Vem que eles me Vem que eles me patrocinam Vou ganhar Red Bull Assim para a vida Eu ia ser um menino muito não sadio Mas isso eu já sou Então Quer dizer Eu como o presunto da sadia Talvez Opa Pando o Mojo Que é na base de novo Quero esse Blue ali Na moral Me dá Skidaw Reduction Eu quero estar em vagabundo E eu preciso de botas Mais fortes Eu preciso de mais velocidade Estou me sentindo turbo Tá ligado Daquela animação da Disney Mais velocidade Ok Vamos lá A Diana está fortinha Essa Diana foi a mulher Que quebrou aqui no jogo Vou ali na bot Vamos matar esse Blita Mentira Vou matar a Diana Diana corre Isso Corra Shutdown You motherfucker Me dá o assiste Vai Vai seu menino O cara é esse assiste Será que eu acertei ele daqui Não Ele não vai passar pra lá Ketelene 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 Olha que eu fiquei na frente Por que que eu não tanquei essa porra Não entendi Não entendi Sendo bem sincero Ih Ó quem que a gente achou aqui Ok Peguei Peguei um double antes de morrer Agora matem a Ketelene Gente Gente Vocês estão deixando Ketelene 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 Loco Vocês não bateram na Ketelene Vocês tem que bater nela Gente O mais legal Eu tentando usar Essa porra desse item Que ele está no slot errado Aí estou eu aqui no mouse Tipo Aperta, aperta, aperta Aperta E a porra do negócio não vai Está indo Está indo Está vendo Digitei um Quer dizer que está indo O botão Mas não estava indo A porra do boneco Fazer o que Está 16, 15 Está de boa Vamos lá O que eu posso fazer aqui Agora para ferrar Com a cara dos amiguinhos A gente pode fazer O Sterrax Gage 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 É, Gage Está certo Vamos lá Vamos deixar aqui A gente pode até Fazer um Baron Daqui a pouco Na real No próximo Dragon A gente pode pegar o Dragon E fazer o Baron É Make fucking sense Ok Vamos subir aqui Que eu acho que a Diana Está por aqui Eu quero matar essa vagabra Eu ainda tenho pouca vida Então sim O Sterrax Gage É uma boa Fucking opção Vai cá a Diana Mulher Que cores de mim Você errou O seu que Eu tenho que cantar Que nem Disney Para poder vir Os poderes de Negreskull Os poderes de Negreskull Negreskull Por sinal É o meu Death Knight No WoW Gente Eu quero perguntar Para vocês Uma coisa Vamos aproveitar O vídeo Que está muito fácil Para perguntar Esse tipo de coisa Eu quero voltar A jogar WoW Galera E eu vou trazer Conteúdo também Do jogo Obviamente Para cá Para o canal Que é aquela coisa Eu só posso jogar Se eu trouxer Conteúdo E a minha intenção Agora Era conseguir Trazer E fazer Uma guilda Do canal Eu quero saber De vocês Se vocês Têm essa mesma Ideia Se vocês Topam fazer Algo assim Porque eu acho Que seria uma parada Muito bacana E meio que eu poderia Falar mais com vocês Diretamente E tal Até porque a gente Teria um TS Tudo certinho E por aí vai Eu quero Dar shield nele Oh baby Oh baby Baby Eu unto você E te mato Eu vou te matar sim Eu tinha que ter continuado Batendo nele A gente vai dar um double kill Para o vagabundo Acabei indo Muita fome O Sterex Gauge É bom galera Esse item Com a parada dele Ele te dá uma vida a mais Ele te dá 500 de vida a mais Isso é consideravelmente Bastante coisa Que isso Ele te dá vida a mais E 25% Do seu dano base Ou seja Ele vai multiplicar Esse valor aqui E ele vai te dar Mais 25% Desse valor Quando você usar A passiva dele Você leva tipo De 400 a 1800 De dano De uma vez só Baseado no level E ele habilita Essa passiva Que vai aumentar O meu tamanho E vai me dar Um shield Que vai decair Que é 30% Da minha vida máxima E também vai me dar Base de dano Adicional extra Então é tipo É de boa Vamos lá Nosso Lessin Tem o síndrome Do Lessin Então já vimos Que é complicado Esse maluco Vai acertar o que E ele vai querer ir Eles estão Ah não É o Flambo Não eles estão De barão Holy shit Eu não tinha visto Que eles fizeram O barão Deixa eu botar Isso aqui Pra cá Olha só Eu vou entrar Aqui Vamos vir aqui Pra trás Ah droga Eu dei um Miss click aqui Agora eu não entendi Por que esses dois saíram Eles estavam puxando Em direção a luta E meteram o pé É tipo assim Quando você está saindo De uma luta Vocês tem que pingar A visão Que vocês estão saindo Senão seu time Vai continuar indo A gente flanqueou Eles por ali E eles foram embora Tá ligado Não entendi I don't get it Boa O Fizz e o Echo Conseguiram pelo menos aqui Acabou sendo Um pra um Ali E esse Dario Está um monstrinho Eu acho que só eu Mato ele Nesse exato momento A gente precisa Do terceiro buff Apesar de tudo A gente precisava Ter feito aquele dragon Aquela hora Esse terceiro buff Do dragon Vai fazer diferença Ainda mais que eles já pegaram Um barão Porque Eu tenho uma Speed extra Então tipo Eu tendo uma Speed extra Para o nosso time Ia ser do caralho Porque ia ser Muito mais fácil Eu alcançar eles Na team fight Sendo que eles Têm uma Caitlyn Que vai escalar Para o late game Muito bem E a gente precisa Alcançar ela Para conseguir matar E tal Eu posso contar Com o Fizz E com o Echo Nesse ponto Para conseguir a kill dela E lidar com o resto Do time Ó Vamos esperar aqui Porque Eu não sei Cadê o resto Do time dele Cadê minha ult? Essa é a merda A Sona Acabou errando ali E a minha ult Não saiu Tipo Eu lutei Mas a ult Não foi É bom que por aqui Eu posso dar o slow Nesse Bande vagabundo E dar um bocado De dano neles A gente vai acabar Perdendo esse jogo Porque o meu time Não está jogando Como time E essa É a merda Mas eu também Estou tendo Umas latências Muito loucas E eu não sei Porque Olha o dano Dessa aqui Holy shit É tipo Puta que pariu Bica alguém Cara Ele tinha que ter Bicado alguém Pelo menos E a gente vai perder O inibida ali Vamos lá Oi Eu não consegui o dano nela Beleza Mas o Eka Acabou pegando E mais uma vez A Caitlyn Ficou fora Tá ligado A gente não conseguiu Focar ela É Eu vou precisar De mais vida Do que eu tenho agora Eu realmente Vou ter necessidade Disso Um randuin Homens É uma boa escolha De item É uma boa pedida De throws Com certeza É tipo A gente deu uns foros Muito sinistros Mas tá de boa A gente tem como Recuperar essa porra Não é tão ruim não Só aperta o key Vai velho Na moral O Baron volta Em dois minutos A gente provavelmente Vai precisar fazer Esse Baron Pra conseguir Alguma coisa E é foda Que a gente Tá sem visão Visão 2 minutos Vamos lá Pegar esses Minions daqui É Esse ali É um bom ponto Também Se ele se conseguir Matar a Caitlyn Durante a teamfight Pra gente Vai ser uma maravilha E ó O Darius dele Está dando throw Então tipo Pra gente é bom A gente vai tentar Chegar ali Bom Ult da Sona Consegue manter O Darius Mortinho da Silva E eu preciso De um pouco Mais de Golden Porque eu quero Pegar mais vida Na verdade O que eu vou Agora vai ser Armor Porque essa Caitlyn Tá gritando E tá gritando Feio É Eu não consegui Lidar com eles Ali Estavam os dois Juntos de mim E vocês viram Que lagou Bastante Eu simplesmente Travou Quando eu vi A ward O jogo Começou a fazer Quadra quadro E pior que você Vê que não é FPS Meu FPS Tá alto O problema Dali é simplesmente Processamento Do PDF Que é uma Boa bosta Talvez Deixa eu pensar Talvez Uma GA Verdade Uma GA Acho que vai ser Melhor agora Por causa Do Por causa Do Darius E se eu Volto a vida Eu já volto Com um pouco De shield Então é de boa Eles tem Muita gente Que a gente Precisa focar E essa é a Merda Porque eles Tem uma Frontline Boa O Darius É uma Ameaça Então Tipo Complica um Bocado Olha só A vida Da Kate Tá só No moral Vai respirar Que tá foda Aí Cadê você Kate Aqui O que fazer Vamos ver Eu esqueci Um T Ali Vamos lá Vamos lá Conseguimos um comeback Que isso Que isso Vamos vir pra cá Eu vou tentar Ir na Kate E isso Isso garoto Porra Ah não Você não vai embora Não Nem Fodendo O comeback É real Galera O comeback É real Flechou A gente tem que voltar A gente tem que voltar aqui Tipo Não tem muito o que fazer E eu vou conseguir A minha GA É tipo O comeback É real Galera Dá pra fazer O que eu vou fazer É upar isso aqui Pra pegar mais Wards E vamos lá Minha ult Ainda tá up Holy fuck O tempo dessa ult Agora é gigante Até que eu tô bem Nessa partida Vou ser sincero Com vocês Mas a gente precisa De visão No Baron Comeback Fast E o Dumbust Ok Vamos lá Vai menino Guardo o barão Guardei o barão Tem menino aqui? Não tem head aqui Vou levar um pouco mais Isso aqui A zona tá fugindo Do blitz deles O blitz deles Tem uma O litbane Ele vai machucar Um pouquinho Não muito Mas um pouquinho Vamos lá Que a gente vai ter que Fightar aqui Ok Eu vou entrar Na caitlin deles Eu não vou conseguir Fazer muita coisa Meu time tinha que ter entrado Guys Go in É tipo Quando eu flanqueei ali Eles tinham que ter vindo Eu ainda conseguia Kill no blitz Mas não vai adiantar De muita coisa Nosso eco morreu Ou está vivo Esse é o ponto Ele vai ter que sair dali Provavelmente agora Miss Fills Vai ser GG Até porque esses dois ali Não tem guarda territorial Então tipo Eu até comprar logo Vai acabar dando Em nada Eles não vão conseguir Regenerar E aí entra naquele ponto Que a gente não tinha visão Pra poder counterar Essa galera Depois do late game E a gente tinha um Lessin fanático Então galerinha É isso aí É GG Wellplayed Eu espero que vocês tenham Cortado Gostado do vídeo Do Mordkaiser AD Que é o novo Mordkaiser Que vem por aí E tal Eu não joguei O melhor dos Mordkaisers Novos Mas eu joguei Razoável Enderrei um pouquinho De mecânica Mas eu espero realmente Que vocês tenham aprendido E gostado do que vem por aí Na nova atualização Dos Colossos É isso aí misifios A gente vê mais Três vídeos do Colossos Daqui pra frente É Skarner, Darius e Garen Eu vou trazer os três vídeos No decorrer da semana E fim de semana Amanhã vai ser O Fizz Do AZ E depois nos próximos Três dias Eu vou tentar trazer Um vídeo pra cada Colossos Bom misifios É isso aí Deixa aquele seu like Se você não gostou Se você não gostou Se você gostou do vídeo Quer dizer Se você não gostou Vocês sabem o que fazer Mas comenta aí embaixo O porquê de vocês Não terem gostado Compartilhem o vídeo Que isso ajuda pra caramba O crescimento do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Porque tem quase dois vídeos Tem dois a três vídeos Todo dia aqui no canal Agora E é isso aí galerinha Eu sou o V7 Vigo por aqui E fui Legendas por TIAGO ANDERSON